Lívio Prado, agora em Catalão, perto do posto do Gaúcho, o Lívio de Catalão mandou um vídeo. Ué, um carro alagado? Lá em Catalão? Me dá as imagens aí, abre na tela. É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Lívio acaba de mandar, diz que é... Ué, o que é isso aí? Ah, não. Ah, era só o que faltava agora. O telespectador tira onda com a nossa cara agora. Olha, é o que tá faltando aí. Tô achando que é coisa séria, um carro alagado em Catalão. Lívio, você tá de brincadeira, hein? É sério isso? Quem que escolheu isso aqui pra entrar no ar? Meu Deus do céu. Lívio, obrigado, hein? Obrigado, hein? Achei que é um carro alagado, período de chuva agora.